Seja bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje nós iremos mostrar a tarde trailer, o segundo vídeo do dia que nós vamos falar sobre o futebol e também sobre um trailer que acabou de ser revelado, que eu vou reagir ele com vocês, eu já vi, mas eu vou reagir, vamos fingir que eu não vi né cara, que eu tô muito ansioso por esse novo game, porque realmente o que foi mostrado é o que foi mostrado, mano, me animou bastante rapaziada, porque saiu, vamos esclarecer o que aconteceu, a Konami confirmou quando que vai sair o trailer do PES, eu vou passar pra vocês e também acabou de sair um trailer bem bacana de um novo jogo de futebol que foi anunciado né rapaziada, o nome do jogo se chama UFL né, não é UFC, não é nada do tipo, é UFL é o nome do jogo de futebol e vamos analisar esse novo trailer que foi disponibilizado hoje, e pra muitas pessoas que estão esperando também é um novo jogo free to play né rapaziada, não é o Goals, o Goals ainda vai ser anunciado em breve, então teremos dois jogos novos de futebol sendo anunciado, o PES e o FIFA aí no páreo né rapaziada, o PES também como eFootball, como free to play, cara esse ano promete né rapaziada, esse ano promete, e vamos ver esse novo trailer né rapaziada, vou botar aqui pra vocês, pra nós assistirmos juntos e já já eu passo a informação oficial relacionada ao trailer do eFootball, tranquilo? então fica até o final do vídeo, não vai ser longo, o trailer tem 35 segundos, é um trailer de anúncio do jogo, é UFL oficial announcement trailer, trailer oficial de anúncio da Gamescom 2021, o trailer saiu tem cerca de 20 minutos do momento que eu estou gravando esse vídeo, então vamos lá reagir a esse novo trailer né rapaziada, 3, 2, 1 e play, pronto, they play Strikers, que é o nome da desenvolvedura do game né rapaziada, também produzido na Unreal Engine, assim como eFootball né galera, também utilizou esse motor gráfico, e aí temos as aqui bancadas, os números dos jogadores, olha essa mão cara, mano olha aquela mão que insana velho, vocês estão vendo aí os jogadores entrando a campo, os estádios, cara é muito top né mano, estamos vendo que estamos sendo mostrado no London Stadium, que se eu não me engano é o nome do estádio do West Ham né rapaziada, o nome do estádio do West Ham, eles só mostraram algumas cenas rápidas, que eu não sei se foram cenas rápidas de gameplay, mas que seja né cara, se a gameplay do jogo for assim, mano do céu, essa desenvolvedora Strikers, que é uma, eu não conheço outros jogos sinceramente dessa empresa, mas se for dessa forma, já está de parabéns né cara, é claro que eu sinceramente, eu acho que é um trailer de CGI também né cara, porque está muito perfeito para ser verdade, está anos luz superior do iFootball e do FIFA 22 né cara, esses gráficos estão sensacionais né velho, por isso que eu acho que não se trata de imagens em game né mano, mas a princípio, essas foram as imagens mostradas, é um trailer, é um jogo free to play, que ainda não foi anunciado as plataformas, nem quando será lançado, então sabemos muito pouco sobre ele, sabemos mesmo, o motor gráfico é o real, sabemos a desenvolvedora, o jogo será free to play, então basicamente é isso que sabemos, eu não sei como é que ele funcionará né rapaziada, se será o mesmo esquema do iFootball ou do FIFA, ou se funcionar daquele mesmo estilo de jogos automáticos, que são aqueles jogos de apostas, onde não são jogáveis, mas eu não sei, eu esqueci o nome do exemplo e tal, mas tem jogos que são com gráficos surpreendentes né rapaziada, que não são jogáveis, são sim jogos de apostas, mas eu acho que não será assim, porque chegará para consoles em breve, ele foi anunciado agora na Gamescom, então eu acredito que será um jogo assim como o iFootball, assim como o FIFA e também assim como o Goals, então teremos muitas opções, lembrando, esse também será um jogo free to play né mano, e o slogan da empresa é fair to play, o fair play né rapaziada, então vamos aguardar mais informações sobre ele né galera, porque eu já estou muito ansioso, tanto pelo Goals, quanto pelo esse UFL né, porque é mano, é mais opções, é mais opções, para você que gosta de jogar um bom joguinho de futebol, você terá muitas opções, sem falar que será tudo free to play mano, Goals free to play, o UFL free to play, o iFootball free to play, o único realmente que será vendido será o FIFA né rapaziada, então mano, eu acho muito interessante, porque são mais concorrentes, mais opções, para quem gosta de jogar jogo de futebol, como é o meu caso né cara, então vamos aguardar mais informações sobre esse jogo, até o momento não temos nada só, realmente esse teaser, de anúncio né cara, e quanto ao trailer do PES mano, quando é que sairá o trailer do iFootball, foi confirmado hoje pela Konami, eu não sei se sairão as informações ainda hoje, se saírem eu irei trazendo o vídeo pela noite, mas foi confirmado pela Konami, que o trailer sairá amanhã, no dia 26 de agosto né rapaziada, o trailer oficial do iFootball sairá no dia de amanhã, acredito eu que por volta das 8 horas da manhã né cara, acredito eu, ainda não é esse horário que foi confirmado, a única coisa que foi confirmada, é que amanhã teremos um trailer onde sim, irá revelar imagens de gameplay do jogo né cara, o trailer irá revelar imagens de gameplay, não será um trailer como foi o trailer de anúncio da MLS, será um trailer sim de gameplay né mano, acredito eu que não será o trailer de anúncio como já foi mostrado, mas deve ser um trailer onde irá revelar algumas coisas mais sobre os modos de jogo né mano, então vamos aguardar, pra saber o que que chegará nesse trailer, que chegará amanhã, dia 26 de agosto, acredito eu que por volta das 8 da manhã, uma certeza que eu tenho pra passar pra vocês, é que chegará amanhã dia 26 de agosto, e chegará na parte da manhã né rapaziada, deve chegar na parte da manhã, vamos aguardar, porque não é disponibilizado por eles mesmos, e sim pelo evento que estará rolando na Gamescom, eles ainda não confirmaram o horário exato, mas é claro que você pode ter certeza, que assim que ele for disponibilizado, você vai saber aqui no canal, então se inscreve aqui, e ativa o sino cara, ativa o sino, porque aqui você vai ficar por dentro de todas as informações, de tudo que sairá relacionado ao PES e o FIFA, principalmente o PES né cara, que vai ter o seu anúncio oficial, ocorrer na manhã, então se necessário ele trair 2, 3 vídeos, pra nós falarmos sobre ele né rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, saindo mais algumas vezes, informações até o final do dia, eu irei trazer pra vocês também, mais informações e mais informações, então fica de olho no canal, pra não perder nada, eu fico por aqui galera, até a próxima, e falou! E aí